Olá pessoal, boa tarde, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu vou mostrar para vocês agora uma fruta que todos conhecem, eu tenho certeza que muitos conhecem, dá uma vitamina maravilhosa e eu vou mostrar para vocês como esse pé carregou a fruta. Não é acerola, tá? Estou que perdo o pé de acerola, mas não é acerola. Então, eu vou estar mostrando para vocês agora, tem três anos que eu moro aqui nessa chácara, é a primeira vez que ele carrega, as outras vezes ele deu um ou dois ali, muito pouco, tá? Mas agora ele carregou muito, olha. Olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês estão vendo, ó? É um pé de abacate. Olha para vocês verem como que está carregadinho. Olha os cachos. É muito, ó. Deixa eu ver aqui uma posição melhor para vocês verem. Então, olha como que... Olha lá em cima, gente. Vê se vocês conseguem ver como que estão os cachos, ó. E aí, o abacate, ele é a primeira vez que ele fica assim, ó. Está baixo, ó. Não está alto, não. Eu estou conseguindo pegar aqui. Então, fala para mim aí se você gosta dessa fruta, se você gosta da vitamina. Tem muita gente que come ele na comida, outros comem ele puro, né? Com açúcar, outros comem puro, puro mesmo, só descasca e come, tá? Mas olha a riqueza, gente. Olha, é coisa maravilhosa, né? Ele nunca tinha dado, produzido tanto dessa forma. Nunca. É a primeira vez. Então, assim, nós estamos numa felicidade muito grande, porque aqui nós amamos vitamina de abacate. Nós gostamos dele de qualquer forma. Ele teve caindo alguns do pé, tá? Porque também as maritacos, pássaros, eles vêm aqui, porque aqui vêm muitos pássaros. Então, eles acabam derrubando eles lá. Aqui, ó, tem um aqui. Só que esse aqui, ele não ficou, está estragado. Só que ele madurou, mas ele caiu de lá. Só que ele não está bom para o consumo. Mas é uma fruta muito deliciosa, tá? Eu espero que vocês aí gostem dessa fruta. E quem gostar, gente, coloca aí no comentário. Leia, eu amo abacate, tá? Coloca aí nos comentários se você gosta de abacate, olha. Está bonito desse lado, ele está todo bonitão, tá? Então, eu espero que vocês comentem bastante, deixem o like. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos o canal para ele crescer. E vamos sempre juntos, tá? Aceito as dicas de vocês. Tem algumas que eu não vou poder estar fazendo, outras vou poder estar fazendo, tá? Mas eu espero que vocês gostem. Se você conhece essa fruta, se você gosta ou não gosta, né? Também você tem o direito de não gostar. Aí você pode deixar no comentário aí. Leia, eu não gosto. Eu não gosto de vitamina, não gosto de abacate, não gosto, tá? E se você gostar também, você pode deixar nos comentários, olha. É uma fruta, ele não é aquele que fica grande, né? É uma fruta que fica pequena, mas é uma fruta muito deliciosa. E nós estamos muito felizes, aguardando que eles madurem, para a gente tomar bastante vitamina, para poder estar doando com as pessoas também, né? Que gostam. Tem muita gente que gosta para a gente poder estar doando. Porque aqui, assim, quando a fruta tem muito, a gente também aproveita para doar para algumas pessoas, tá? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Os vídeos estão um pouco mais curtos, porque eu também não vou ficar fazendo vídeo muito longo, não. Porque isso aqui não é nem uma série, nem uma minissérie, né? Então, são vídeos curtos para você estar acompanhando aí o canal. Você que gosta de acompanhar o canal e que quer ser membro, eu vou estar fazendo uma programação especial para membros, tá? Tem o pacote lá de dois reais, é bem baratinho. Você pode estar sendo membro do canal, ajudando o canal a crescer, tá? Para a gente estar fazendo mais vídeo, para você estar vendo mais novidade aqui da chácara, tá bom? Um abraço, meus queridos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!